Fala galera, estamos aqui, Explica aí na área Física, autônico com vocês, primeira aplicação Enem 2021. Projeto Explica aí, AXP Resolve, está fazendo agora toda a parte de questões do Enem que vem desde a sua primeira aplicação lá em 2009 galera, até 2021, última aplicação que nós tivemos. Nesse esquema, uma questão bem legal, muito, muito, muito voltada para o consumo energético situações que nós estamos vendo agora cada vez mais sendo discutida no mundo inteiro inclusive depois, infelizmente, da invasão da Rússia na Ucrânia. Nesse caso, a questão traz o seguinte, carros elétricos estão cada vez mais baratos No entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Situação, galera, que é muito comum, né, para quem tem um veículo elétrico, é que você precisa realmente planejar sua viagem, porque você não tem como ter uma autonomia tão grande de percurso, já que você precisa gastar um maior tempo para recarregar as baterias. A maior parte dos carros elétricos é muito bem vista e muito bem usada em percursos urbanos dentro da cidade. A pessoa vai trabalhar, retorna do trabalho, ela faz esse percurso talvez duas, três, quatro vezes no dia, dependendo da viabilidade, ela volta para casa, coloca na tomada e pode até carregar. Vale a pena lembrar que muitos veículos elétricos têm carregadores de maior potência, turbo, que faz esse processo mais rápido. Mas tem alguns ainda que demoram um pouco mais, mas que podem ser carregados numa tomada convencional de casa, 110, 220 volts. Hoje, a maior parte dos veículos elétricos têm autonomia, carros variando entre 300 a 450, 500 quilômetros. Isso, 300 quilômetros de autonomia, é mais do que suficiente para um ciclo urbano, mas é muito perigoso para uma viagem, porque a cada percurso que você faz de 300 metros, ou melhor, 300 quilômetros, você precisaria recarregar as baterias. E é a preocupação que o texto está falando. Ah, então nós precisamos nos preocupar em programar bem a viagem, já que você quer pegar uma pista mais longa em fazer a recarga do que está acontecendo. Nesse caso, ele traz o seguinte, após realizar um percurso de 110 quilômetros, um motorista pretende recarregar as baterias do seu carro elétrico, que tem um desempenho médio, opa, isso aqui é importante, galera, o desempenho é de 5 quilômetros a cada quilowatt-hora percorrido. A cada 5 quilômetros percorrido, 1 quilowatt-hora de energia consumida. Ele diz, usando um carregador ideal que opera em uma tensão, opa, 220 volts, está vendo? Uma tensão convencional, né? E é percorrido por uma corrente de 20 ampere. Então, o que é que nós temos? Nós temos 1 quilowatt-hora consumido a cada 5 quilômetros. É isso que ele forneceu. A cada 5 quilômetros, ele consome 1 quilowatt-hora. A tensão de alimentação dele, o DDP de alimentação, ele acabou de dizer 220 volts. E a corrente que alimenta o percurso aí, o circuito, é de 20 ampere. O comando traz o seguinte, quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso? É isso que ele quer, galera. Ele quer saber quantas horas serão necessárias para recarregar a bateria do carro, que até então fez 110 quilômetros. Bom, para fazer isso, a gente vai primeiro fazer o seguinte, ó. Nós sabemos que a cada 5 quilômetros, ó, a cada 5 quilômetros, nós utilizamos 1 quilowatt-hora. A cada 5 quilômetros, 1 quilowatt-hora, foi o que ele falou. Mas se o percurso é de 110 quilômetros, nós vamos precisar de x. Essa é a quantidade de energia que nós vamos precisar para percorrer os 110 quilômetros. Fazendo extremos e meios, galera, 5x igual a 110, isso quer dizer que x será 110 dividido por 5. Ah, então são 22 quilowatt-hora. Essa é a quantidade da energia elétrica. Essa é a energia que o seu carregador precisa, que a sua bateria precisa para poder rodar 110 quilômetros. Mas e agora? Como é que eu vou saber quanto tempo é necessário para carregar a bateria? Aí, galera, a gente vai para o seguinte, ó. A gente lembra que lá na eletricidade, a energia depende da potência do equipamento e do tempo que esse equipamento precisa ser ligado. A energia consumida é a potência do equipamento e o tempo de uso. Bom, nesse caso, já que nós sabemos a energia, precisamos da potência para calcular o tempo. Mas aí, a gente vai pedir uma ajudazinha aqui, ó. Lá na eletricidade, lá na eletricidade, galera, a gente sabe a corrente e sabe a DDP. Com a corrente e a DDP, a potência é a famosa piu. Lembra dela? Então, quem vai entrar no lugar da potência? I vezes U, porque a potência é piu. Energia, então, é a potência que é I vezes U vezes o tempo. Agora, eu vou substituir todos os valores que eu encontrei para poder descobrir o valor do tempo. A energia utilizada, 22 kWh. Tem um detalhe importante, vamos lembrar? O prefixo quilo. O prefixo quilo equivale a quanto? Quilo equivale a mil. Então, 22 kWh, eu posso escrever 22.000 kWh. O quilo equivale a três zeros. Vem para cá, vem para cá. Vamos ver o que é que acontece. Quem é a energia, então, fornecida? A bateria, 22.000, ok? 22.000 kWh. A corrente elétrica que alimenta o circuito, 20 A. Pé, a DDP de uso, 220 volts vezes o tempo. Agora, galera, é fazer conta, mas antes o milagre da simplificação. Dois zeros de um lado, eu vou cancelar com dois zeros do outro. E vou fazer o seguinte, galera, ainda mais, ó, que legal. 22 dividido 220 dá 11. Então, isso aqui vai dar, aí no caso, 22 por 220 dá 10, na verdade, né? 10 igual a quem? 2 que sobrou vezes T. O que foi que você simplificou? Eu simplifiquei isso, ó. 22 por 220. Sobrou 10 desse lado, aqui sobrou 2. Agora, o 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Isso quer dizer que o tempo será 10 dividido por 2. Uou! Nosso carregador consegue fazer a sua tarefa carregando a bateria em apenas 5 horas. Nesse caso, resposta para a nossa situação. Se você prestar atenção sobre o aspecto legal da coisa, nós temos que esse carro poderia ser reabastecido na tomada convencional, na autonomia que ele disse, de 110 km por 5 horas. Por isso, é que é necessário planejar bem, já que vai fazer uma viagem. Mas 110 km em um percurso urbano, você saindo de casa, indo para o trabalho, indo para a escola e voltando, é perfeitamente plausível, deixou na garagem, em 5 horas seu carro está pronto para outra. Beleza? Vale a pena lembrar que essas baterias, elas podem ser recarregadas várias vezes, já que o processo de carga e descarga de uma bateria de lítio-hão é muito mais eficiente do que as baterias anteriores. Vale lembrar que o seu celular pode ser carregado inúmeras vezes sem a perda de qualidade na bateria. Beleza? Na próxima aula, galera, a gente se encontra para mais um bate-papo aqui no AXP Resolve Física com vocês, ficando, por enquanto, assim. Até breve, um big beijo e até! E aí